A nossa equipe do Canal 1 Arapiraca está aqui no Teatro de Eudoro. Exatamente há 36 anos eu trabalhei aqui no Teatro de Eudoro, fui um dos fundadores do Museu da Emagem do Som, a convite do jornalista, diretor, teatrólogo Braulio Leite. Aqui nesse teatro eu vi muita coisa de cultura, aprendi muito. E me lembro de um fato interessante, eu tomava conta da área de gravação, videotape, naquela época, era usado aqui no Teatro de Eudoro, em 1982, VHS. Certa vez, eu estou chegando aqui na parte da tarde, aqui se realizava muito sarau, as senhoras da alta sociedade vinham à tarde tomar um chá, um cafezinho aqui, na sala do diretor do Torvaldi, que ficava desse lado aqui, onde a nossa equipe está mostrando agora o Alain. Chego à tarde, com meus 23 anos, aqui no Teatro de Eudoro, quando o professor Valt, ou o doutor Valt, como era chamado, o homem de uma cultura, um homem intelectual, aqui de Alagoas e de Pernambuco. Ele me chamava, diante daquela história, e perguntava, o que foi que houve com a gravação que não prestou, senhor Fernando? Eu disse, senhor Doutor Valt, teve um problema, sujou a cabeça do cassete, e deu um pino na cabeça da grampula. Ele, pare, 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 diante da senhora, as senhoras estavam com, né, se abanando com leques, e, senhor pare, tá bom, depois o senhor explica melhor. Foi embora, dois horas depois, o doutor Valt me chama, aqui, nesta sala, e pergunta, senhor Fernando, o senhor não tem uma linguagem técnica para informar quando se perguntar um problema desse, porque a gravação não deu? O senhor disse na frente das senhoras que sujou a cabeça do cassete, e, por conta disso, não teve condições de fazer a gravação. Use outra linguagem que fica melhor, as pessoas não compreendem uma resposta dessa. E, assim, teve outros e outros fatos que aconteceram aqui mesmo, no Teatro Deodoro, aqui a família, aqui que tinha várias pessoas de cor morena, integrantes de uma mesma família, que tomava conta, desde a portaria, a limpeza total do teatro, do jardim, e costumava o Braulio Leite, que era um perfeccionista no Teatro Deodoro, dele tinha uma varetazinha, que ele batia ali, ele sentava ali naquela sala, ele batia em cima do birô e gritava bem alto, Oswaldo, que se ouvia em todo o teatro. E aí, de repente, aparecia toda a família do Oswaldo, daqueles morenos, aquelas pessoas de cor morena, para saber, pois não, doutor Braulio, o que é que manda? Então, ele era, o tempo todo, o Braulio Leite também, era um grande ator, né? Ele interpretava, mesmo como diretor da FUNTED. É esse alguns casos que a gente vai contar, em breve, em um livro da história da cultura alagoana.